Vitória Importados! As melhores marcas de receptores do mercado em um só lugar! MioTV, I-Lite, Show TV, Tourosat, Sport TV, Tunning, X Plus, Falcon e muitas outras! Confira! Enviamos para todo o Brasil! Maiores informações 27 9 98 71 42 81 Vitória Importados! As melhores marcas de receptores do mercado em um só lugar! E galerinha, souza! Chegando aí com mais um vídeo para vocês, pessoal! Pessoal passando aqui para trazer mais um conteúdo aqui para o canal e vamos falar aqui hoje de uma marca. Eu acabei trazendo algumas marcas aqui para o hotel, né? Estou de viagem a trabalho mas resolvi trazer alguns modelos aqui a qual pudesse trazer conteúdo para vocês não deixar ninguém na mão, né? Mas assim que vai sair nenhuma informação sobre atualização alguma informação ali sobre qualquer evento que acontece no sistema alternativo a gente vai trazendo conteúdo para vocês peço até desculpa por conta disso se o áudio ficar muito ruim, porque eu estou um pouco distante aqui do celular e eu estou num quarto fechado olha qual o barulho aqui às vezes pode atrapalhar, tá? Já fiz o pedido do microfone logo, logo deve chegar aí para o canal aí assim que eu chegar na minha cidade vou fazer um vídeo para vocês ali falando um pouco mais sobre esse fone que eu adquiri aí através do nosso amigo Leandro Leandro Informática mas vamos lá, pessoal! Lembrando a todos estou fazendo aqui um pequeno status de um equipamento que eu estou testando aqui aproximadamente desde segunda-feira ontem, né? Dia 1º ontem eu cheguei aqui bem ali pelo horário da tarde ali das 6 horas da tarde e resolvi fazer um mosteste com o equipamento aqui da marca Alphacet né? Vou mostrar aqui para vocês estava testando esse equipamento aqui, pessoal ó testando esse equipamento aqui Alphapray mais Plus tá? Esse modelinho aqui é o qual se comportou muito bem mas tive um problema com ele aqui com a rede de internet tá, pessoal? Vamos deixar ele aqui de ladinho para vocês verem deixa eu mudar para cá um pouco o telefone aqui tá? Algo que eu tive um problema aqui com a rede de internet tá, pessoal? Não sei se vai pegar muito bem porque devido aqui estar meio escuro esse quarto aqui meio escuro só tem uma lâmpada no centro aqui e... gente eu tive aqui um dos problemas com a rede daqui, né? com a rede daqui do hotel onde eu tô, né? Por que você fala que você teve algum problema com a rede do hotel, Susan? Devido aqui, pessoal a... a potência do Wi-Fi aqui ser um pouco ruim, né? É um pouco bem ruim a potência do Wi-Fi aí o qual aí atrapalha muito, né? Às vezes a gente trazer aqui conteúdo para vocês devido a movimentação de... de... quantidade de pessoas conectada, né? A rede aqui ela tem aqui vários é... roteadores espalhados pelos corredores aqui do hotel um hotel que tem de aproximadamente 50 quartos e... a rede de distribuição dele aqui não é muito bacana tá? E... eu tô sofrendo aqui alguns problemas com Wi-Fi mas... essa marca, pessoal ela tem ali uma opção de você desabilitar o P2P tá? O qual me ajudou demais aqui por conta das dificuldades aqui de latência dificuldade aqui com a rede é... me ajudou demais tá? Eu vou tentar deixar um passo a passo pra vocês sem imagem porque... é... por conta dos direitos autorais, tá? Eu vou tentar deixar marcado com símbolos ali onde vocês vão até chegar ali na parte de opção de você desativar ou ativar o P2P caso você esteja enfrentando aí muitos problemas com a sua rede não estou dizendo problema de conexão de potência de Wi-Fi isso não vai melhorar nada, tá pessoal? O que eu estou falando pra você você que tem uma internet com uma latência ou qualquer outra dificuldade aí é... na rede é... com o seu provedor é... ali você... ou você habilitando ou você desabilitando ali na minha circunstância melhorou bastante então... tem uma opção aqui nos aparelhos da AlphaSat que é o aparelho aqui da boxezinha deles que são AlphaPlay mais Plus ou AlphaPlay normal eu não acabei trazendo outro outro ficou lá na minha residência mas acabei trazendo alguns equipamentos qual equipamento que você trouxe solo? trouxe aqui pessoal ó... o AlphaSat tá? esse modelinho aqui é AlphaPlay mais Plus acabei trazendo aqui também a UniTV acabei trazendo aqui a STV tá? também trouxe aqui pro hotel a Falco Falcom Prime e também por último acabei trazendo aqui também a Champions Win Pro tá? esse modelo aqui me ajuda demais quando eu tenho problema com redes tá? ele tem uma boa conexão de Wi-Fi lembrando que pra quem não testou essa opção do P2P ou ativando ou desativando o P2P eu vou deixar um passo a passo pra vocês ou aqui ou aqui nesse cantinho aqui aonde vocês vão ir tá? mas já logo deixo descrito você tem que estar dentro do aplicativo você vai lá em perfil vai lá no finalzinho mais e ao lado você vai clicar para o lado vai estar escrito P2P Live tá? você clicando ali você consegue ativar você clicando ali você consegue desativar desativei essa opção pessoal e ao qual me surpreendeu demais que o aparelho estabilizou tá? não estou falando de potência de Wi-Fi entenda estabilizou parou de ficar ali travando toda hora tá? tava travando toda hora devido a quantidade aqui de pessoas ela tem essa rede aqui também não ajuda nada tá? e melhorou aqui pra mim consegui assistir o jogo ali do Corinthians tava até agora pouco assistindo com ela e também queria agradecer a marca Alphapay aí né Alphapay mais plus por ter adicionado né ali nos 24 horas o Simpson tá? a marca ouviu aí nosso pedido fez aí o pedido o atendimento do pedido e adicionou aí o Simpson no 24 horas ali todas as temporadas ali que passa 24 horas tá? isso é muito bacana algumas pessoas já havia pedido pra mim pedir pra marca adicionar tá? e a marca adicionou ali ficou show de bola parabéns aí a marca Alphacate sempre trabalhando aí o Alphapay tanto faz sabe só a gente pronuncia Alphacate porque é do mesmo empresa ali então agradecimento a essa marca aí também por ter fornecido três equipamentos aqui pro canal e é assim juntos somos mais fortes e a gente sempre traz conteúdo aqui de várias marcas também como a STV que patrocinou a Falca que patrocinou o canal Champions tá? Champions o Impró também patrocinou o canal não só Alphacate tá? várias outras marcas que eu tenho lá que patrocinam a gente aí a trazer conteúdo pra vocês e sempre falando a verdade beleza? então tá aí um passo a passo pra vocês que quiserem desativar aí o P2P ou ativar pra ver se fica melhor pra vocês tá aí uma boa opção e Alphacate saindo pensando em vocês fechou pessoal? lembrando precisando de receptores consoles perfumes importados e celulares a Vitória Importados tem corre pra adquirir o seu tá pessoal? lembrando que temos diariamente sorteios lá no grupo da Vitória Importados desde onde tá rolando vários sorteios lá quem quiser participar só clicar no link que vai ficar fixado aqui nos comentários e vai ser direcionado ao grupo lembrando também Impacto Play vendendo demais tá pessoal? é um aplicativo que tá saindo muito quem quiser adquirir seu teste faça seu teste gratuito beleza? forte abraço do Souza fiquem com Deus e tchau 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 tchau